Olá, tudo bem com vocês? Desejo que sim, vocês estão no canal Rubinha Variedades. Este é o quadro, comenta aí, vocês acreditam em astrologia? A astróloga mais famosa do mundo que estuda astrologia há 32 anos, Marici Vogel, não erra uma. Veja um pedacinho da entrevista concedida a Amaury Júnior. ... do meu programa e previu a vitória de Bolsonaro. Eu só não entendo como nenhum astrólogo previu isso. Você previu também, Marici, o atentado que o Jair Bolsonaro sofreu. Mas ele gosta de multidões e olha o que aconteceu. A brasileira que reside em Miami fez algumas previsões envolvendo a política brasileira e afirma, Moro em ascensão, Lula continua preso e Trump reeleito. E tem mais, muito tempo antes ela estudou o mapa astrológico de todos os candidatos e disse que Bolsonaro seria eleito presidente quando ele ainda tinha 1% nas pesquisas, o que deixou muitas pessoas perplexas. Também viu o atentado ao então candidato e avisou, não beba água das mãos de pessoas desconhecidas, cuidado com o aviãozinho. Evite multidões! Michel Temer governará até o fim do seu mandato e será respeitado em todo o mundo. Lula será preso e não retornará à política. A economia será retomada através de um aquecimento nas vendas da indústria automobilística. Ninguém irá desmoralizar Sérgio Moro. A Lava Jato vai até o fim. Marici retornou ao programa de Amaury Júnior e fez novas revelações. Anotem aí! Vários políticos que perderam a imunidade parlamentar foram privilegiados e irão para Curitiba. Sérgio Moro pegará o retorno de Júpiter e se elevará em 2019. Lula continuará preso, terá mais penas e continuará na cadeia por muito tempo. Donald Trump será reeleito em 2020. Falta pouco para a Venezuela iniciar uma nova fase e Maduro sair do poder. Três ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, serão trocados em 2019. Sérgio Moro será indicado para um cargo de alto escalão e aceitará a proposta. 2019 será regido por leis, ética, moral, bons costumes e juízes. Quer assistir a entrevista? É só clicar no link que deixarei disponível abaixo na descrição do vídeo. Quer dar um jeitinho de manter contato com a famosa Marici Vogel? Deixarei o contato do e-mail abaixo também na descrição do vídeo. Um abraço! Se você gostou, comenta aí! Deixe seu like e compartilhe para seus amigos ficarem atualizados. Inscreva-se no canal, pois não custa um tostão. E não esqueça de ativar o sininho para receber aviso quando os vídeos forem ao ar. Quem gosta das minhas receitinhas é só ir direto na playlist do canal e receitas do canal. Um beijo e até breve! Comenta aí! Tchau!